Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre Samuel Granada, ele postou nas suas redes sociais que está de volta ao Fluminense. E o Samuel Granada era tratado como um jogador muito importante para a base do Fluminense, um jogador que poderia até estar jogando dentro desse ano no profissional, talvez até jogaria melhor do que o Lelê vem apresentando. Mas é aquela mesma situação do John Kennedy, às vezes roda, jogou em juventude, jogou no Vitória, rodou bastante para amadurecer e voltar. O que eu senti da publicação dele é que ele está focado sim nessa situação de retornar ao Fluminense para conquistar seu espaço. Mas a concorrência é grande, a gente sabe que o Fluminense já está em final de temporada, tem o seu jogo mais importante no campeonato, que é o jogo contra o Boca Juniors, valendo um título inédito para o Fluminense, valendo vaga para a Recopa do ano que vem, valendo vaga para o Mundial do ano que vem. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham do Samuel Granada? Deixem aí nos comentários, mas não deixem que se inscrevam no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Samuel Granada, merece voltar para o Fluminense? Deixem aí nos comentários. Valeu, tamo junto, uma ótima terça-feira com muita paz, saúde e prosperidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abraço!